Grátia tem na parede da sala as fotos dos últimos 10 meses, desde que recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Nos registros, visitas de amigos que levaram solidariedade à brasiliense de 49 anos. Ela está fazendo todo o tratamento no Sistema Único de Saúde. Eu comecei já químio e aí já comecei a fazer todo de 21 em 21 dias e foi todo pelo SUS mesmo. O hospital onde eu faço, todo mundo muito prestativo, fui bem acolhida, muito bom. O particular é muito caro, né? E aí eu não tinha conseguido se não fosse de fato o SUS. Em grande parte dos casos, o câncer de mama pode ser detectado bem no início, aumentando as chances de tratamento e de cura. Para incentivar a realização de exames que auxiliam nesse diagnóstico, o Ministério da Saúde reajustou os valores repassados para procedimentos como a biópsia e a punção. Em média, o reajuste foi de 100%. Com isso, a expectativa é que triplique o número de procedimentos que são feitos para a identificação do tumor. Nós decidimos fazer esse reajuste para as ações de biópsia e de confirmação de suspeitas que são levantadas na mamografia ou no autoexame para dar mais acesso às mulheres a uma resolutividade das suspeitas que existem sobre casos de câncer de mama. Em 2016, foram feitos mais de 69 mil exames auxiliares no diagnóstico do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. A expectativa é que em 2017 esse número ultrapasse os 200 mil. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama este ano. A obesidade e o sedentarismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Mais de 50% das mulheres estão com excesso de peso e quase 20% estão obesas. Em seis anos, o número de mamografias pelo SUS aumentou 35%. A maior parte é feita em mulheres na faixa de 50 a 69 anos de idade. Atualmente, são destinados 4 bilhões de reais por ano para o tratamento de câncer no SUS. Como parte da política de atenção aos pacientes com câncer, o Ministério da Saúde está distribuindo 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. Nós temos uma média recomendada pela OMS de um equipamento para cada 500 mil habitantes. Estamos tentando alcançar essa média implantando novos serviços, apoiando entidades filantrópicas que têm o interesse em implantar o serviço. E através da fabricação no Brasil dos equipamentos, o que vai permitir uma manutenção em reais, horas técnico em reais e, portanto, um custo muito menor de permanência de serviços ativos para atendimento à população. Obrigado.